Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo gostoso, alegre e claro com muitos asfazeres. Sejam bem-vindos aqui hoje de casa, sinta-se sempre aqui conosco, nessa paisagem gostosa, nesse lugar gostoso e agradável que é a nossa casa. Então, eu acho que todo mundo deve ter aquele cantinho, não vou dizer da bagunça, mas sabe aquele cantinho que a gente às vezes vai deixando ali, por isso que chama canto. Pois é, eu tenho um corredor aqui atrás, onde fica a área de serviço, que a gente tem de roupa, enfim, tem ali o porta-lixo, botijão de gás, aquelas coisas que a gente tem na parte sempre externa de uma casa. Pois é, e aquilo a gente vai deixando, acumula uma coisinha aqui, ali e aí eu falei, Anderson, aproveitar que hoje é feriado, você está aqui em casa, vamos dar um talento, como eu costumo dizer, nesse espaço, para a gente deixar ele mais confortável, mais bonito, né? Aí o que eu pensei? Vou mostrar para vocês qual que é a nossa ideia e aí vocês ficam aí conosco. É isso aqui, é o corredor da casa, tá? Então assim, vai acumulando algumas coisinhas, né pessoal? Aqui tem uns potinhos que a gente vai tirando das plantas que nós vamos plantando, aqui tem umas mudinhas que eu estou fazendo, aqui tem a parte aqui do talude, né? E foi feito aqui, aqui é a nossa antiga árvore de Natal. Então assim, sabe essas coisinhas que vai acumulando, ó? Então aqui fica botijão de gás, tem a parte do lixo, né? Nossa área de serviço tá aqui. Então a gente tá querendo dar esse talento. Primeiro tirar todos os entulhos, essas madeiras que sobraram aqui, que eu tirei de um forro ali, que eu acabei tirando do meu mezanino. E aí a gente vai encher aqui de plantas. Então eu tô indo daqui a pouco lá na agro pegar. A gente tá com a ideia de colocar lírio da paz, os caite que a gente tem bastante. E aí a gente deixa bem bonitinho esse canto aqui, ó. Deixa eu vim até no final pra vocês dar uma olhada, ó. Tá vendo? É coisinha, gente. Não é lixo, mas é coisinhas que vão acumulando, ó. E aí a gente vai organizar melhor. Tirar esses tocos, já colocar lá pra lenha, né? Deixar isso aqui tudo limpo. Primeiro arrancar tudo isso aqui, vou mostrando pra vocês. Tem esse galho seco que nós puxamos lá de cima, também já vamos retirar. E quero também dar uma organizada nesse canto, porque aqui fica a parte do nosso banheiro, ó. Tem um vidro aqui, né? Nosso banheiro aqui, a gente tomou banho olhando pra essa mata aqui. Pra quem não conhece essa parte de trás, olha aqui, como ela é bonita, ó. Tá vendo? E aí a gente vai valorizar esse paisagismo pra gente levar essa imagem pra dentro. Fica aí conosco. Depois da vinheta aí, começa o nosso vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Oliveira, um sítio maravilhoso. Sim. Linda, né? Bom, nesse não dá pra plantar, mas dá pra plantar no outro. Porque lá bate só aqui as azeitonas, ó. Lá em Portugal a gente pegava direto do pé, assim. É? Aham, só que era mais escurinha. É, então, essa daí tá cheia. Igualzinha de lá, ó. Então, eu preciso de umas plantas pra sombra naquele corredor. O lírio da paz vai bem. E eu vou intercalar eles com o Caetê. Porque o Caetê eu achei lindo. Ele é ornamental, aquelas folhagens. E lá tem um monte na chácara, né, irmão? Vamos lá, então. Mostra pra gente. Tá. Com certeza. Foi o pessoal lá gravar com a gente do Caso Inverso, que é um outro canal. Muito legal. Traz, eles vão amar. E porque o Daniel, ele é paisagista, né? Ah, que legal. Então, achei que você fosse vim sábado aqui pra gente ver o... Ah, pra mim fazer uma parceria. Gente, deixa aqui nos comentários quem que é parceria. Claro, eu tô divulgando tanto. Pô, tem um monte de seguidor. Não é verdade, pessoal? Vocês não acham que eu mereço aqui uma parceria? Mas é agroplanta. Mas é agroplanta. Sei lá, eu falando, falando, falando. Gente, eu pago tudo que vem aqui, viu? Não é patrocínio ainda. Pelo menos as plantinhas, viu? Que dê o saco de terra que seja. Não é verdade? Verdade. Olha. Nossa, é assim, ó. Porque, tá vendo como que é? Tudo assombreado. Olha os lírios, tão lindo. Tão lindo. Nossa, que lindo. Eu sou apaixonado por folhagem. Olha que coisa linda. Essa aqui é a coisa, né? Como chama mesmo? É maravilhoso, né? Tem o rubro e tem o verde. Elas são lindas. Vai, essa aqui é igual aquele que a Dani tem. Mô, é igual que a Dani tinha. Lembra que a Dani tinha no canto? Sim. Olha que lindo que ele é, gente. É o rubro, né? Esse é o rubro. Cadê aquele outro que é o... Vou colocar as folhas dele. O ficus? É, o ficus. Esse aqui, ó. Tem o elástico. É, eu tenho desse aqui. O meu tá desse tamanho, ó. Lá no canto. Nossa, tá subindo quase no teto. Agora tem esse escuro, né? Também agora. E esse é o elástico. Lindo também, né? É, eu gosto de coisa assim, gente, ó. Tudo que é folhagem, assim, sabe? Embaixo eu tenho umas calateia charuto linda também. É. Bom, a gente tem que levar o lírio. O lírio, que é o lírio. Viu? As minhas jiboias que eu levei formou uma cortina já. Nossa, é que lindo esses grandão, mas devem dar uma fortuna. Quanto tá? É, pelo menos um grandão tem que levar. Vai pôr na ponta. Sabe na subidinha da escada? É, na entrada. Vamos levar. Nossa, que coisa linda, gente. Eu acho linda essa flor. Mas tem outros aqui também. E os pequenininhos a gente intercala de fora a fora. Porque depois eles vão crescendo também, né, Jô? Ó, depois a gente... Esse aqui, o que é? Esse aqui qual que é mesmo, essa folhagem aqui? Esse tá lindo aí. Esse é o gigante, né? Ah, eu mesmo. Não, aquele é o... Não, esse é o lírio da paz. Só que é o gigante, que as folhas ficam maiores, né? Olha que coisa mais linda. Poder colocar um atrás lá da janela do nosso banheiro. Nossa, eu amo... Eu gosto de folhagem, menina. Eu sou mais folhagem do que flor. Vim de caminhão. Eu falei que tem que... O meu carro, ele quis vir com o dele. Vim de caminhão. É, porque nós vamos precisar pelo menos... Quanto tá o pequenininho? Esse aí? Ele tá... 18,90. Então, a gente precisa levar pelo menos um 5 desse pra intercalar. 5, 6, 7. Não, mas daí 5 só do pequenininho. Então, 5, 6, 7. É. Nossa, olha isso aqui, ó. Isso aqui vai bem dentro da casa também? Tudo bem. Olha que coisa mais linda isso aqui. Uma folhagem. Olha, eu tô escolhendo esse. Ah, eu acho que eu vou plantar ele no lugar daquela bananinha que eu plantei do lado da rede. Eu venho buscar outro dia esse aqui, que é o meu carro. Nossa, que coisa mais linda. E olha esse aqui também. O cingone eu consegui já bastante. Olha isso aqui. Esse aqui tá vendido. Esse aqui é o ensinador. Olha isso. Maravilhoso. Todos aí tão vendendo? Ah, e viu? E costela de Adão, você tem o guambê? Tenho. Porque eles também são de sombra, né? São. Olha essa ravenada. Adoro a ravenada e gosto do... Porque eu acho que ela é da mesma família da estelice, a licônia. Eu gosto. Olha que coisa mais linda. Ah, eu vou levar um desse aqui também. Pra mim pôr lá no canto. Ó, aqui tem umas costeiras bonitas, ó. Olha que lindo, gente, isso aqui. Olha, eu gosto das coisas assim. Ai, tá bonita mesmo, hein? Ai, meu Deus, como é que é que é isso? Esse aqui tá com folhinha nova. Não é mesmo? É, a gente tem que fazer um negócio bem legal, só que a gente tem que levar um daquele outro lá da folhagem, pra colocar aqui, tem aquele leque no vidro de trás do banheiro lá. Sim. Então vamos lá. Esse aqui vai, então. Vai. E a pessoa sugere, então, pra gente dar uma quebradinha? O croco lá embaixo. Tem uns croco, uns amarelos, bonito lá embaixo. Não, esse aqui mesmo. Esse tá mais bonito, sim. Então tem altura. Olha aqui, gente, já estamos montando a floresta. Olha que lindo, eu adoro o verde, mas não dá um ar meio tropical? Pega lá pra ver. Pra gente... Dá um ar tropical bonito, né? Sim. Olha o brinco de prefeito. Cadê? Ai, tá uma gracinha. Então, se fosse na nossa varanda, não. Tem que tentar, pode ser, né? Ah, lá pega, né? Olha que lindo aqui, ó. Outra tonalidade. Lindo. Olha que florzinha linda que tá dando lambari, gente, ó. E ela dá mesmo as florzinhas, ó. Agora, esse aqui é demais, não? Nossa, como é lindo. Eu amo, gente. Fala pra mim. 185. Mas eu vou vir buscar o desse aqui grandão, viu? Pra me colocar lá naquele canto, que ele é lindo, né? Ô. 195. Olha que coisa mais linda, gente. E olha aqui que lindo o fixo de um vaso, ó. Que bonito. Tá vendido já. Olha. Os dois estão vendidos, gente. Linda essa florzinha. Linda, linda, linda mesmo. Que bonito, né? E olha aqui, gente, nossa comprinha de hoje. Não, maravilhoso. Falei que ficava num lugar desse, gente. Olha que trabalho gostoso, né? De ficar aqui. Mas vamos lá, gente. Acabou nós estamos chegando lá em casa e vamos dar sequência nesse dia maravilhoso. Olha como é que vai o carro, gente. Hoje o Anderson veio com o dele. Vai entupido. Isso aqui vai no meu colo. Pessoal, chegamos. E olha aqui que belezinha. Comprei esse São Francisco aqui. Com esse oratório. Olha que belezinha. Bonitinho, né? Mas isso aqui. Gostou? E olha aqui, gente. O que nós vamos aproveitar e fazer? Tem um pênis que o pai do Anderson deu pra gente, ó. Nós vamos deixar assando enquanto a gente faz nossas lidas aqui. E olha isso aqui. Deixou marinando. Deixou marinando, gente. Olha só. Dá uma olhada nisso aqui. Que situação. E olha aqui as nossas plantas, gente. O que veio de plantar. Graças a Deus. Ah, deixa eu mostrar aqui o que eu comprei também. Nossa, era meu sonho de consumo, gente. Aí eu falei, ah, eu vou pegar. Olha que belezinha. Fazendo spoilerzinho, gente. Eu vou colocar ele em algum lugar aqui. Talvez ali. Sei lá. Depois a gente vai vendo junto aí. Ó. Sininho. Com galinho em cima. Não é lindo? Ó. Vou colocar na parede aqui. Aqui na madeira. Ou ali. Enfim. Tá aqui nossas plantas, gente. Olha a quantidade de planta. Graças a Deus. Tudo isso aqui. Mais os KIT. Que são isso aqui. Que é do mato. Nós vamos encher esse corredor inteiro. Então eu vou começar agora aqui. A destruir. Ou melhor. Limpar tudo isso aqui. Vou acelerar o vídeo aqui. Pra depois a gente deixar prontinho. Pra estar recebendo aqui. Essas novas plantinhas. Que vão ficar a coisa mais linda, gente. Olha a diferença que faz, gente. Quando a gente tem planta. Fala. Eu não conseguiria viver sem. Aqui, pessoal. Tô dando uma geralzinha aqui. Deixando aqui. Vamos deixando preparado. E nós vamos começar a plantar. Nós vamos começar nesse canto aqui. Com o lírio, né, mano? Esse é o lírio gigante, né? Esse aqui é o lírio. Então a gente vai começar por esse canto aqui. Aqui é o lírio. Lírio. Eu falo lírio de lírio. Lírio gigante. E eu vou intercalando aqui. Só que eu vou plantar bastante. Vou tá lá pegar já. Os caite do mato aí. Olha aqui, pessoal. Já tá abrindo buraco aqui, né, mano? Olha quanta terra. E essa terra é ótima, gente. Que a gente vai jogando de tudo aqui. E olha o que eu peguei de caite, gente. Vai ter planta ainda. É curioso, hein? Que dá entusias demais, gente. Olha que lindo. Pra quem não conhece, é caite. Esse aqui é o caite do mato. O pessoal usa até pra enrolar pamonha essa... Com o João deitado, pamonhinha. Como chama aquele outro? Broinha. Ó, o Andres tá abrindo, ó. A terra aqui é muito boa, João. Ó. Muita pedra. Só que o nosso terreno, ele é cercado de pedras, né, gente? Que é isso que dá resistência pra ele, graças a Deus. Então, ó, tô intercalando. Vai acompanhando com a gente aí. E fica até o final aí que tá gostoso aqui, ó. Vai ficar legal, hein? E faz aí também. Depois mostra pra gente o jardizinho de vocês. Boa. Cheia de material orgânico. E eu fui pegar, pessoal, lá no meio aqui do mato. Ó, olha como ele é lindo. E ele é tudo mescladinho, ó. Parece umas pintinhas prateadinhas. Olha que lindo isso aqui. Olha pra ver. E a pazinha que eu queria veio, gente, ó. Parece pazinha. Como que é a Jô falou? Dos sete anões? Dos sete anões. Elas vão sofrer um pouquinho, né, Manu? Depois elas... E vão... Cança, pessoal. Ó, a gente vai colocando tudo aqui. A ideia, então, é encher todinho aqui, ó. E tá o anjo ali de fora a fora. Mas daí a gente vai mostrando. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Mas vai ficar muito legal, gente. Até aqui, como tá ficando lindo, ó. A gente tá fazendo esse canteiro todo. Ó, fizemos aqui essa subidinha da escada. E olha que lindo. Então, estamos acabando já, ó. A gente vai trabalhar esse corredor inteirinho, tá vendo? Enfim, terminamos, gente. Cansado, Manu? Isso aqui não. Eu acho que ia ficar pior. É, mas nós cansamos sim um pouquinho. Pode ficar. Não estou, mas não estamos ficando mais, né? Agora a gente só tá lavando, gente, ó. Vou lá pro piso. É, o Anis cavou isso aqui inteirinho. Mas olha a diferença, gente, ó. Vocês que viram aí no início do vídeo. Ó, o antes e depois. Agora recolher esses lixos, jogar lá pra fora. Mas, ó. Ficou bem mais organizado, tá vendo? Aqui nosso varalzinho. Olha, que belezinha. Aí trabalhei aqui esse canto. Ó, pra quando formar aqui, levantar. Pretendo colocar mais algumas coisas aqui. E quero manter também essa paisagem natural. Mato. Porque já estavam aqui. Porque daí aqui do banheiro, ó. A gente avista tudo aqui. Depois eu mostro lá de dentro. Pra fora. Mas, ó. Aí vai subir aqui esse paredão, ó. Que daí completa aqui o nosso paisagismo. Paisagismo. Aqui nesse barranco eu quero colocar mais Caetê. Enchendo. Mas eu quero manter essa floresta aqui, ó. E trabalhei aqui embaixo. Coloquei uns toquinhos. Pra criar essa limitaçãozinha. Ai, que belezinha que ficou. Tá vendo? Ó. E claro, né. Agora elas sentiram aqui a mudança, né. De plantas. De habitat, vamos dizer assim. Da onde elas estavam e pra onde elas vieram. O Andes vai acabar de lavar aqui. Faltou esse cantinho que eu tava terminando. Mas olha que belezinha. Né? Você viu a diferença que já dá? Depois eu mostro já tudo limpinho. Só pra vocês terem uma ideia de como ficou. Olha os lírios. Que lindo. Imagina como isso aqui fechar tudo, gente. Que lindo. Olha o meu cabelo. Olha a minha camisa, a cor que ficou. Barro puro. Mas é uma delícia, né. De mexer com isso, né. Muito gostoso. E aquele pernil, gente. Que eu mostrei pra vocês. Tá assando. E a gente vai levar eles. Olha a minha sobrinha. Minha sobrinha tá esperando a gente lá. Com as amigas dela. Pra gente comer lá com eles. Agora falta colocar o sininho e o oratório. Mas eu vou deixar pra um próximo vídeo. Pra vocês ficarem curiosos aí. Como é que vai ficar esse oratório. Onde eu vou colocar ele. Olha que lindo que ele é. É uma pátina, tá vendo? Provençal. Ó. E eu comprei esse São Francisco. Que eu sou muito devoto. E aquilo que eu já falei também. Sobre o santo. Sobre as imagens. Né. É uma questão de respeito. É uma questão de representatividade. É como a gente ter um ente. E a gente olhar sempre a fotografia. A imagem do santo é a mesma coisa. Porque São Francisco foi uma pessoa. Ele existiu. E tem uma história belíssima. Independente de religião. Não é? Então fica aqui o spoilerzinho. Pro próximo vídeo. A colocação. E mais algumas arrumaçõezinhas que eu vou mostrar. De repente eu compartilho junto alguma receitinha. Enfim. E aí eu mostro pra vocês. A colocação desse oratório. Onde ele vai ficar. E isso aqui também. Opa. Quero que ele balança. Ai que lindo. Fala aí nesses comentários. Onde que eu devo colocar esse sino. Vamos ver se vocês acertam. E também esse oratório. Vai ficar belíssimo. Proteção pra nós. Pros nossos animais. Enfim. Tudo aquilo que a gente gosta. Mas fica aí. Que ainda eu vou finalizar. Todo o paisagismo aqui do entorno. Mostrar tudo bonitinho e limpinho. Pra vocês verem que lindo. E fazer uma finalização. Bem linda pra vocês aí. Olha que beleza que ficou gente. E pra abençoar ainda. Caiu uma chuvinha. A gente já lavou. Limpou tudo aqui. Mas veio chuvinha. E olha aqui gente. Começamos então por esse canto. Fiz aqui tipo uns cobogozinhos de... Tijolinho. E aí a gente fez aqui esse canto. Então coloquei algumas plantinhas aqui. Olha que a gente trouxe. Bem na escadinha aqui no topo. Eu coloquei o lírio. Esse lírio maior aqui. E aí foi formando gente. Olha que beleza que ficou isso aqui. Não tá? Olha só. Fala pra mim o que vocês acharam aí. Gente. De um outro ângulo. Que vai sair lá no nosso deck. Né Thor? E o Thor sempre curioso com a gente. E aí foi pegando todo o corredor gente. Ficou bem mais organizado. Não tem mais aquelas pranchas. Né? Eu quero ver se eu faço alguma coisa. Se eu cobrir esse gás também. Um desses botijões vai subir lá pro chalé. E vai ficar só isso aqui. O outro maior ali é do aquecedor. Enfim. Olha aqui gente. É um corredor. Que também a gente não pode esquecer. De dar esse valor pra ele. Que lindo. Tá vendo? Vamos lá agora. Finalzinho aqui. Pra mostrar mais uma vez pra vocês. Como é que ficou. E esse monte de roupa aíada estendida. Né gente? Olha aqui. Aquele canto que eu quero que suba. Pra que a gente tenha uma visão bonita. Eu vou mostrar lá de dentro do banheiro. Pra vocês verem a diferença. Que fica já quando a gente tem um entorno. Né? Que não tem todo esse entorno. Né? Falar. Ah Israel. Mas você mora numa floresta. Olha que entorno lindo. É fazer isso gente. É aquilo que eu sempre falo. Planta. Eu nunca esqueço disso. Minha mãe sempre falava. Planta traz vida. Saúde. Prosperidade. E isso é tão importante pra vida da gente. Não é? Porque olha a diferença que faz. Vocês viram antes aí ó. Aquilo que eu falei. Era o cantinho da bagunça. Que acho que todo mundo tem um cantinho assim. Mas que a gente tem que dar essa organização. Porque isso faz com que as coisas fluem melhor. Deixa eu mostrar lá dentro. Agora a vista que linda que fica do nosso banheiro pra fora. E olha que bonito gente. De dentro do nosso banheiro ó. A gente avistando. Essa mata. Que coisa linda né? E eu quero ainda fechar um pouquinho mais ali em cima. Mas tá ficando lindo ó. Mais um spoilerzinho aqui pra vocês. Que vocês adoram novidades. A gente sempre contar um pouquinho antes. O que vai vir pela frente. Aquele banheiro. A gente vai receber um talento. Como eu costumo dizer. Vai ter uma banheira ali. Que eu quero fazer bem orgânica também. Com pedras. Com seixo. Pra ser uma banheira bem sensorial. Não queremos nada com hidro. Essas coisas tá. É pra gente deitar e sentir. E tomar aquele banho gostoso. Daquela água quentinha. Enfim. Daqui a pouco tá chegando o inverno. Que é um clima que a gente gosta muito. Mas vai ter muito spoiler legal pra vocês. E é isso aí pessoal. Cansado. Mas valeu muito a pena. A gente se dedica a casa da gente. Fazer as coisas que a gente gosta. Com muito carinho. Muito amor. E as coisas vão cada vez mais fluindo. Tá certo? Muito agradecido pelo carinho. Deus abençoe todos vocês. E fica aí hein. Não esquece de assistir no próximo vídeo. Outras coisinhas que nós vamos fazer. Que é o oratório. E o sininho. Vamos te falar um tchau aqui. O Anderson. Um tchau pro pessoal. Ele tá sem minha roupa. Tchau. Fim com Deus. Nossa senhora não. E até o próximo vídeo. Tchau.